Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E a senhora e o senhor que nos assistem aqui diariamente já sabem que esse é um programa de utilidade pública que a sua TVE oferece diariamente de segunda a sexta-feira. Seis horas da tarde nós estamos no ar para tratar de esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Então, graças à equipe da TVE, nós estamos fazendo um programa um pouco diferente. Vocês notam, claro, vocês já têm notado há horas pelo cenário que é diferente. Eu estou no meu escritório e quem vai participar comigo hoje para falar de direito comercial está em casa, está acomodado, está lá e de lá ele vai responder as perguntas que os nossos telespectadores nos mandaram. Nós hoje vamos tratar de direito comercial. Então, vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, vou colocar os endereços aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, podem mandar também através do nosso WhatsApp. podem assistir esse programa ao vivo, através do Facebook, nossa página no Facebook, ou no YouTube, os endereços estão aí. Ou se você tiver qualquer dúvida, esse programa é repetido amanhã às sete e meia da manhã. Quer dizer, se alguém não entendeu alguma coisa na sua resposta, assiste amanhã às sete e meia. E esse programa, o programa de hoje estará amanhã às sete e meia da manhã. Então, por favor, não esqueçam que esse programa é sempre repetido e se você ainda ficar com dúvida, mande perguntar, pergunte novamente para a gente que a gente vai tratar de responder. Tá bom? Então está. Hoje nós vamos tratar de efeitos dos benefícios dos programas de preservação do emprego e renda nos salários, décimo terceiro e férias. E quem vai nos falar sobre isso é o Evanina Guiardo Santos, da Fortus, contador, mestre em economia, especialista, ênfase em controladoria, especialista em auditoria e perícia, especialista em controladoria, doutor oposicional da Fortus Group, grupo portador de serviços de RH, contabilidade, auditoria, financeiros e tributos. Puxa, hein? Tem título o Evanir, hein? Por isso que ele está aqui nesse programa. Boa noite, Evanir. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, Machado? Boa noite aos nossos telespectadores. Sempre é um privilégio para nós estarmos aqui trazendo contribuições para a nossa comunidade com temas do nosso dia a dia, como este, tão importante, dos programas de preservação de emprego e renda, uma realidade, né, causada pelo Covid-19. Então, mais uma vez, agradeço. É um prazer para nós estarmos aqui contribuindo com o nosso conhecimento prático, uma vez que atendemos a diversas empresas que hoje estão aplicando esse programa que o governo trouxe, né, implementou, que ainda está em vigor e a gente espera que passe logo, né, com o fim da pandemia. Evanir, eu gostaria, em primeiro lugar, de saber o que são os programas de preservação de emprego e renda e como afetou a vida dos trabalhadores isso tudo aí. É, eu entendo, muito mais do que a lei diz, eu entendo que foi uma ação pontual, necessária e emergencial do governo federal, de enfrentamento a todas as dificuldades de desemprego, dificuldades para as empresas e principalmente, não é, de continuidade da atividade econômica e preservação da renda do trabalhador durante esse período de calamidade trazido aí pelo Covid-19, não é, desde a 1º de abril, que foi quando a medida provisória 936 foi editada e depois virou uma lei, em que as empresas, então, tiveram essa possibilidade de manutenção dos empregos, não é, através da utilização destes programas do governo, né, então, esse programa do governo, ele prevê o pagamento do benefício emergencial pelo governo, previu também e está em vigor a redução da jornada de trabalho e a proporcionalidade na redução dos salários e a suspensão dos contratos de trabalho por até 240 dias. Então, enquanto perdurar este estado de calamidade que vai até 31 de dezembro de 2020, então, os empregadores têm a disposição para uma tentativa de manutenção dos empregos e renda dos trabalhadores e dos próprios negócios podem usufruir dessas regras trazidas, então, pela lei. Vale lembrar que essa redução e o valor pago pelo governo em relação à suspensão de contratos é baseado lá na regra do valor do seguro-desemprego. Então, o valor pago pelo governo por esta redução será baseado na regra do salário do seguro-desemprego, não é? Então, o governo permitiu reduções de jornada de 25, 50 e 70% da jornada de trabalho por um período de até 8 meses ou 240 dias. Foi providencial, então, Machado e telespectadores, esta ação, eu diria que até muito rápida, porque teve validade a partir de 1º de abril de 2020. Ivanil, você já respondeu aqui, dizendo que essas ações do governo vão até 30 de dezembro, nós estamos no dia 9 de dezembro hoje, quer dizer, e a coisa continua, parece que no mesmo pé, e eu tenho a impressão que o governo vai ter que tomar mais alguma providência, porque parece que até o fim do ano essa coisa não termina assim, não mais. Eu acompanho a tua opinião, Machado. Realmente, eu entendo que é muito provável que o governo venha a postergar este estado de calamidade. Infelizmente, não é o que esperamos, mas é o que os números, não é, mostram que talvez esse período vai se perdurar por um período maior do que 31 de dezembro. A dona Maria Martins, que mora no bairro São Sebastião, aqui em Porto Alegre, ela pergunta como fica o pagamento do 13º salário para quem teve redução de jornada e salário e suspensão do contrato de trabalho, Ivanil. Esse é o tema do momento agora, não é, algumas pessoas já receberam uma primeira parcela do 13º, outras vão receber agora. Esse é um tema que gerou uma polêmica ali no início de novembro, onde ainda não se tinha uma definição bem clara de qual a regra que deveria ser utilizada. Mas, temos que diferenciar muito bem o que é a suspensão do contrato e o que é a redução. Então, a regra diz que em caso de redução de salários e jornada, o valor do 13º salário deve ser pago na integralidade com base no salário integral do mês de dezembro. Então, redução de salários não terá redução no valor do 13º. Já no caso de suspensão de contratos de trabalho, a lei deixa claro, e aí teve um entendimento da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, deixou muito claro que em caso de suspensão de contratos, neste caso, aquele período que a pessoa, o trabalhador, teve o seu contrato suspenso, ele não contará no período aquisitivo, então, para o 13º salário. Então, considerando, por exemplo, que uma pessoa tenha tido uma redução, ou melhor, uma suspensão de contrato por três meses, já retornou, mas ela teve uma suspensão por três meses, ela terá direito a 9 e 12 avos, ou seja, 12 meses menos os três meses de suspensão, ela terá direito a 9 e 12 avos de 13º salário a ser pago agora, até no máximo 20 de dezembro. O senhor Erikson Bueno, do bairro Laminha, aqui de Porto Alegre, ele quer saber o seguinte, como fica a situação das férias para quem teve redução de jornada de salário? Como é que fica aí, Erikson? Certo, no caso de férias, ele segue o mesmo entendimento que no caso do 13º salário. No caso de redução, que o Erikson está nos questionando, não terá nenhum prejuízo, nem no valor das férias a receber, e nem na contagem do tempo que ele para ter direito às férias. Então, Erikson, mesmo tendo tido um salário reduzido em 50% por três meses, por exemplo, o salário e o período das férias continuarão contando e o salário será integral. O pessoal está realmente preocupado com o 13º salário, nós estamos vingezendo, claro, e a dona Ana Paula Cruz, que é Supervisora de Vendas aqui em Porto Alegre, Ela quer saber como fica o 13º com a prorrogação da suspensão de contrato de trabalho até dezembro. Muito bem, dona Ana Paula. Neste caso, vale aquela regra que eu comentei anteriormente. Em caso de suspensão, que é o caso, enquanto o contrato estiver suspenso, vale o número de meses do ano, no caso 15 dias, contando 12 avos, para a contagem do 13º. E, digamos que a pessoa tenha ficado durante o ano de 2020 com o seu contrato suspenso por oito meses, ela, então, essa pessoa terá direito em dezembro a receber 4 12 avos de 13º salário. Então, essa contagem da suspensão, ela tem que ser reduzida do número de meses do ano. Quando eu digo que o pessoal está preocupado realmente com a questão do 13º salário, não é brincadeira, Evânia. Tem a pergunta da dona Maria Helena, que é vendedora em Eldorado do Sul, e ela pergunta o seguinte, como fica o pagamento do 13º para quem já teve suspensão de contrato em 2020, mas já voltou a trabalhar? Ana Maria Helena, como eu comentei anteriormente, no caso de suspensão de contrato, ele não deve ser considerado nessa contagem dos avos do ano. Por exemplo, a pessoa ficou quatro meses com o seu contrato suspenso. Então, abril, maio, junho e julho, voltou a trabalhar em agosto. Então, 12 meses menos quatro dá oito meses. Então, terá direito ao 13º proporcional em oito 12 avos do seu salário. Então, essa regra valerá tanto para férias quanto para 13º. No caso de suspensão, não conta este período como período de direito ao 13º salário, salvo se trabalhou, no caso, 15 dias ou mais em determinado mês, e aí começou a ter o contrato suspenso. Esses 15 dias, eles contarão também como um 12 avos. Ivanira Guiar, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. A gente, só para tomar um golinho d'água, a gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o Evanir Aguiar dos Santos, da Fortus, do Fortus Group, e que está falando sobre um assunto extremamente importante, que são as questões que nos levam a tratar de programas de preservação de emprego e renda e os seus benefícios sobre as rendas dos trabalhadores no Brasil. E eu repeti aqui mais uma vez para o Ivanir que o pessoal está preocupado com o 13º salário. Já são tantas as perguntas que eu acabo nem sabendo quais são as que eu já perguntei para o Ivanir ou não. Mas eu tenho aqui a do Sr. Gledson Aguiar, que é enfermeiro aqui em Porto Alegre, e ele quer saber como fica o valor do 13º para os trabalhadores que tiveram redução de salário. Gledson, fique tranquilo. No caso de redução de jornada e salário, não haverá nenhum prejuízo no 13º salário. Então, Machado, realmente essa é uma preocupação, a gente está aqui no mês de dezembro, esse foi um tema que gerou bastante polêmica, insegurança, de certa forma, para os trabalhadores, com razão, mas no caso de redução de jornada e salário, não vai ter nenhum prejuízo agora no 13º salário, assim como nas férias. Então, nesse caso, não tem muita preocupação, Gledson. A próxima pergunta é da dona Anderlisa Santos, que é assistente de farmácia e de Alvorada. Se um empregado trabalhou menos de 15 dias em algum mês do ano de 2020, em razão de suspensão do contrato de trabalho, deixará de receber um 12 avos do 13º por mês de afastamento decorrente da suspensão? E daí, Evânia? Sim, Anderlisa. Infelizmente, a regra, ela traz que 15 dias ou mais contam como um 12 avos, mas menos de 15 dias não contam. Então, infelizmente, digamos que você tenha ficado com o contrato suspenso por 3 meses e 20 dias. Esses 20 dias contam como um mês a mais a não ser considerado, Então, vai ter direito a 8 12 avos. Infelizmente, o trabalhador tem o contrato suspenso, neste caso, ele, em menos de 15 dias, não terá esse direito de um 12 avos de décimo. Vale ressaltar, telespectadores, Machado, que tanto a redução de jornada e salário, quanto a suspensão de contrato, o trabalhador, ele recebe, está recebendo, no caso do governo, o benefício emergencial. Então, não é que o trabalhador terá redução, por exemplo, de 50% do salário lá da empresa e perde. Não, ele vai trabalhar a metade do tempo do seu contrato, vai receber a metade do salário, mas o governo vai complementar esta outra metade de acordo com as regras lá do salário do seguro-desemprego. Da mesma forma, quem tem o contrato suspenso, o contrato é suspenso, o empregador, no caso, as pequenas, empresas, médios, até 4.800.000, o governo vai pagar até 100% do valor que este trabalhador teria direito do seguro-desemprego. Então, não é porque tem o contrato suspenso que está sem receber, está não trabalhando, ou seja, está em casa, recebendo o benefício do governo, ou tendo uma jornada reduzida, recebendo do seu empregador proporcional, e ainda um complemento do benefício emergencial por parte do governo. Sempre é importante ressaltar essa contrapartida do governo. Que coisa, como é importante a gente ouvir essas explicações todas, porque tem tanta gente que ficou perdida porque suspenderam o trabalho, suspenderam o emprego, trabalhou um mês só, trabalhou 10 meses, 11 meses, sei lá. Não importa isso, o importante é que o Ivanil está dando os esclarecimentos para todos nós aqui. Olha, Ivanil, eu estou aproveitando um monte isso aí, tá? A próxima pergunta é do Éder Aguiar, que eu não sei se é seu parente, mas ele é supervisor de segurança aqui em Porto Alegre. Éder Aguiar. Se a pessoa teve o contrato suspenso por todos os meses, desde o início da MP, ela vai receber qual o percentual do 13º salário? Olha aí o 13º. É, o 13º de novo, é preocupado e com razão. É, Éder, no caso de suspensão de contrato de trabalho, a MP permite por até 240 dias, ou seja, 8 meses. Então, se a pessoa, desde abril, ou até agora, final de novembro, esses 8 meses, ela terá direito a 4 12 avos de 13º salário. Então, realmente, quem tem o contrato suspenso está recebendo o benefício do governo, ele só vai receber, então, do seu empregador, proporcional ao número de meses efetivamente trabalhados no ano de 2020. A pergunta do Jorge Marques, que mora no bairro Partenon, aqui em Porto Alegre. Se o cálculo para o 13º é o mês de dezembro, e o salário de dezembro é a base de cálculo para o benefício, há risco de um empregado não receber o 13º salário? Há risco, Evander? Depende, vamos lá. De não receber, não há risco. Vai receber, no mínimo, 4 12 avos. Então, vai depender de quantos meses que o trabalhador trabalhou durante o ano. E o salário base para pagar o 13º, mesmo que esteja com o contrato reduzido, ou suspenso, será o salário integral do mês de dezembro. Então, risco de não receber o 13º, não tem. O que vai depender é quantos meses ele trabalhou durante o ano e quantos meses teve o seu contrato suspenso. Em caso de redução de salário, se ele já estava desde janeiro trabalhando, mesmo que o contrato esteja agora reduzido em dezembro, o salário que ele vai receber, o 13º, é o salário integral, base do mês de dezembro. O senhor Arthur Dornelis, que é assistente comercial, ele mora no Jardim Botânico aqui em Porto Alegre, quer saber o seguinte, o que ocorre se o funcionário for demitido no período de estabilidade provisória? Perfeito, Arthur. Uma pergunta diferente, mas também preocupante. Uma das regras que a MP trouxe à lei depois, virou lei, define que o empregador que usufruir destes benefícios, porque também é um benefício para o empregador, de redução ou suspensão dos contratos, deverá, então, por igual período, manter estável este trabalhador. Se houver o desligamento do empregado neste período igual ao que teve os contratos suspensos ou reduzidos, então, o empregador, ele terá que indenizar, então, vai ser uma parcela indenizatória para os empregados que tiverem, que forem desligados antes deste período de estabilidade. O quanto que será essa indenização depende da redução ou suspensão do contrato do empregado. Por exemplo, o empregado que teve redução de jornada e salário de 70% ou suspensão do contrato de trabalho, ele vai ter 100% desse período que falta, de proporcionar o seu salário, não é? Indenizado. Quem teve, então, uma redução de 75% para quem teve uma redução de 50% do seu salário e 50% de indenização para quem teve uma redução de 25%, além de todas aquelas parcelas previstas, já em lei, de proporcionalidade de férias e o 13º salário, não é? Então, da multa, do fundo de garantia, então, o empregado, ele vai ter esta estabilidade por igual período que teve na redução ou suspensão de contrato e redução de jornada. Evanira Guiardo Santos falou hoje e como falou e como explicou sobre efeitos dos benefícios dos programas de preservação de emprego e renda no salário 13º e férias. Evanira, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. você realmente trouxe uma luz que muita gente não tinha. Muita gente hoje aproveitou o programa e quem não aproveitou, eu recomendo que peça para os seus amigos que viram, que expliquem ou assistam amanhã, às 8h30 da manhã, porque esse programa realmente foi sensacional. Muito obrigado, viu, Evanira? Eu que agradeço. Eu sempre agradeço para atendermos a nossa comunidade. Muito obrigado, Evanira Guiardo Santos. E lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui às 6h da tarde, eu vou tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti